Vamos lá agora, 50 pack openings, 50 pack openings, é isso, eu acho que é isso, conferir pacotes 50 pacotes Rainbow Six Seed só, meu Deus como é caro, meu Deus, eu zerei todas as minhas economias do Rainbow Six Vambora, 50 packs velho, vocês estão, pera então aí, então vamos aí, ai meu Deus E vai ser aquele negócio, né, pra abrir, ai, boa, boa, começamos aí, ó, boa, um aberto, nossa, ok, vamos lá, abri mais, abri mais alfapacks Beleza, tá bom, tá bom, vai, 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 já foi, já foi, não vamos sofrer não, abre mais, abre mais alfapacks aí Meu, ô pessoal, e aí, vambora, me dá sorte ou só vamos tirar, só vamos tirar as porcaria agora Ah, zozinho, é, é, ô, aí sim, mano, que é isso, é, é, pão de queijo catupiry? Puta, que delícia, é só pão, delícia, tá quentinho demais, mas eu já vou comer, então obrigado, meu amor, eu te amo Eu quero um sucão, show Laranja, show Aí, ó, outro pack normal Vocês, vocês, mano, vocês não estão me dando sorte, velho Pô, Giovanna, vem, pega um Ah! Muito quente Tá gostosão Olha isso, mano, só vem porcaria, na moral, tio Manda sorte aí, ó, quem acredita Manda um no chacho, vambora Pô, tá azulzinho É o melhor que eu tô tirando, é fé de ver Ai, ai Puta vida, mano, mas não vem um Um negocinho maneiro Abre Vai aumentar a sensibilidade do mouse aqui Pra não passar menos a mão, abre essas porcaria É só item merda Olha Eita, nós Vai, filha, vai Ah, dá pra abrir no enter Mas fala Meus amigos, é só coisa ruim Oi? Dá sim, eu quero usar a mão esquerda Deixa eu tirar assim, ó, pra ter a mão esquerda Eita, pô, quebramos tudo Mano, olha isso Não, eu já tô arrependido de ter aberto esses packs já Sabia que era besteira ver esse negócio Essa é bonita Mano, eu babei requeijão no quarto inteiro Hum, isso é muito bom Mano, não vem nada de bom, véi É incrível Olha Não, não pode ser, mano Abri 20 packs, não veio nada, véi Não veio nada Mano, tá maluco Mano Dá vontade de parar, na moral Bonito Hum É muito triste isso, é muito triste Olha isso, coisa feia, mano Na moral Quem foi que me convenceu a abrir esses negócios? Não, não é possível Eu tô fazendo alguma coisa errada É assim mesmo, guys? É só a merda mesmo Não pode ser, mano É só porcaria, véi Pati, qual a sua dica pra iniciantes? A minha dica pra iniciantes é não abram o alpha packs Mano Não é possível Não vai virar um rosa É sério É sério É um Não vai virar uma skinzinha Nossa, e tem rosa e tem mais um Tem um dourado também, não tem? Meu amigo Meu amigo O que tá acontecendo? É a melhor coisa que eu tirei é azul, velho Essa é bonita, pelo menos É a melhor coisa que eu tirei é azul, mano Eu nunca vi isso Eu nunca vi, eu nunca vi isso É bizarro Olha Mano Não é possível, véi Só tem mais skins e pacotes, mano Meu Caralho Eu tenho azar no jogo Azar na sorte Azar no azar Eu tenho azar em tudo também, mano Olha Olha isso, véi Não veio um Eu não tô conseguindo acreditar Eu não tô conseguindo acreditar É sério É surreal pra mim É surreal, mano Eu não tô conseguindo acreditar, mano Só tem mais cinco, véi Ai, sério Que veio um Glory de épico Meu Deus Meu Deus Não Não pode ser Não pode ser, mano Moleque, é agora Sobrou um, né? Sobrou um Ô, na moral, Bissotti Vai tomar no cu Tá me tirando, velho Tá me tirando, velho Ó Tá me tirando, velho At Wagner